Deputado, qual que é a sua avaliação do relatório da senadora Elisiane Gama? Olha, é um relatório consistente, com muitas provas, e faz uma análise histórica, demonstrando que, de fato, houve uma articulação para um golpe no Brasil. O principal articulador disso, não é segredo, foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, que era o principal interessado. E havia ali um núcleo duro, com generais que estiveram com ele desde o início do governo, e também alguns civis, como Anderson Torres, ministro da Justiça, que arquitetou, inclusive, o tal da garantia da lei e da ordem através de uma minuta golpista. Os generais que faziam parte do comando das Forças Armadas, assim como albirantes, também estão no relatório indiciados. Além, é claro, daqueles que fizeram financiamento do golpe. Então, acho que é um relatório completo. O fundamental disso é mostrar ao Brasil que nós produzimos uma peça que dá um aval ao Supremo Tribunal Federal para que haja com muito rigor e sem anistir para aqueles que tentaram abolir o Estado Democrático de Direito do Brasil.